Aoba! Hoje eu vou ensinar vocês a publicar o seu jogo no Roblox e qualquer pessoa poder jogar. A primeira coisa é que você vai precisar entrar nesse jogo do Roblox chamado Studio Lite. Você pode ver vários tutoriais no YouTube de como fazer um jogo pelo Studio Lite. Eu vou fazer um exemplo aqui de template e já volto. Pronto, esse meu jogo vai ser um monte de areia e um carro. Agora você vai ali em cima em arquivo, clica em salvar. E agora você clica em salvar, como, ponto, ponto, ponto. Agora você ali em nome do jogo, você coloca qualquer coisa, que não vai ser o nome do jogo. E clica na descrição também a mesma coisa. Daí você clica em salvar, pra você não perder esse jogo. Agora vamos pro próximo passo. Você vai nas configurações dos Roblox e clica em criar. E já vou dar uma dica aqui, nunca atualiza a página, senão você vai perder seu progresso durante a criação da API. Você clica nos três tracinhos ali em cima, primeiramente. Agora você espera carregar os textos e clica em abrir a nuvem. E depois você clica em chaves API. Agora você vai nessa página, você arrasta pra cima e clica em criar chave API. Agora aqui na parte do nome, você coloca qualquer coisa que você quiser. Na descrição também qualquer coisa, pouco importa. E agora você arrasta pra baixo. Clica pra digitar e escreve Universe. Agora para de escrever e casa Universe Plays. Agora você adiciona API. Clica em selecionar uma experiência e coloca seu jogo. E daí clica em adicionar experiência. Arrasta pra baixo, selecionar e se coloca Wirit. Agora ali embaixo, você, ali ó, em adicionar endereço IP, você coloca 0.0.0.0.0.0.0. Daí você clica em adicionar endereço IP. Daí você arrasta pra cima e clica em salvar e gerar chave. Agora você fica copiando muitas vezes pra garantir que você vai copiar isso aí. Daí você abre o jogo de novo no Studio Lite. Daí você clica em salvar. Salvar como? Daí você escreve qualquer coisa, tanto importa. Merda, tem que colocar o nome. Daí você clica em salvar. Vai carregar um pouco. E daí na chave API você coloca aquilo ali que você tinha copiado. E o jogo você garante que colocou o jogo certo. E agora você espera publicar. Está vendo você ali em cima em seu jogo? Você clica em teletransporte. E pronto, você vai ser teleportado pro seu jogo. E lá você vai ver que todas as alterações que você fez foram concluídas com sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.